O governo do Tocantins autorizou esta semana a recuperação da TO 050 no trecho em que liga as cidades de Porto Nacional a Silvanópolis. O percurso de 55 quilômetros está com o pavimento comprometido, situação agravada após o longo período chuvoso e o tráfego de veículos pesados durante o escoamento da safra de soja na região. Nós vamos arrancar os trechos mais prejudicados, aqueles trechos que ainda dá para ser aproveitados. Nós vamos recuperar e vamos fazer toda a reparação, todo o recapiamento asfáltico e outros trechos nós vamos tirar totalmente 100% daqui para a Silvanópolis. Durante o evento, o governador do Tocantins lembrou os prejuízos causados para a logística de transporte com a interdição da ponte de Porto Nacional. E nós sabemos o quanto está prejudicando o escoamento da produção a ponte que está em construção e essa ponte hoje que nós usamos ainda, ela tem parte do seu uso suspenso. Não pode transitar nessa ponte mais de que me parece nove toneladas. Imagina o que isso causa prejuízo para o comércio, o que isso causa prejuízo para quem planta soja, para quem planta milho, isso causa prejuízo para o transporte escolar. Essa é uma obra que nós queremos fazer bem feita. Nós vamos exigir dos nossos engenheiros, dos nossos técnicos, que façam, que cumpram o calendário, mas que entregue uma ponte para sempre. Essa ponte não vai para daqui a pouco, daqui 30, 40 anos está interditada. É para os nossos netos, bisnetos, chegar e falar, essa ponte foi bem feita, ela foi entregue dentro do calendário. O valor investido para a construção da nova ponte é de 149 milhões de reais. A obra deve ligar a TO 050 à BR 153 através da TO 255, facilitando o transporte e reduzindo custos de escoamento da produção. Atenção!